Música Então nós temos essa Maratona Hack lá Em outubro do ano passado 99 projetos, 182 candidatos Grande interesse, no final ficaram 50 pessoas Com 27 projetos Foram convidados para a Câmara, com despesas pagas Para ficar lá uma semana, 3 fatos de idade Discutindo projetos de transparência legislativa E aí o resultado foi um projeto bem legais Muitos trazendo realmente a ética e a lógica hack Ou seja, colocar elementos lúdicos Na visualização das informações Porque o governo tem que apresentar informações De forma séria Nascidurra muitas vezes Às vezes meio informado mais Chata Pouco amigável Não pode ser muito colorido Não pode ser bonitinho Não pode ser gostosinho Não, tem que ser chato De forma geral Tem que ser chato E aí tem uma discussão Que a Fernanda trouxe Que vocês também provocaram Que é o seguinte O governo pode apresentar informações Sem vezes Mantenha a imparcialidade A impessoalidade Que é um elemento importante Da administração Mas Um pouco mais humano Um pouco mais ligado Um pouco mais interessante Um pouco mais gostosinho Qual é esse limite Que o ponto que podemos melhorar essa forma de comunicação Sem que também tenha um certo viés Que por exemplo Prejudique ou favoreça posições políticas De um lado e de outro É uma questão aqui Para a gente discutir No final resultado De forma Bem variada 22 projetos Com basicamente 3 focos Melhorar as informações sobre os deputados Vai ser melhor A população dos deputados Segundo foco Facilitar a participação popular Terceiro foco Informações sobre o processo Do excedente Em primeiro lugar Foi esse projeto Chamou o meu congresso nacional Muito interessante Que eles fizeram um negócio Que bem legal Que é o seguinte Há muito interesse Das pessoas Saberem como os deputados Gavam os recursos Que eles têm Fazer desculpa Para eles E ser mandado Certo? Eu acho que isso É muito importante Embora eu acho que Tão importante quanto isso Ou mais É o que os deputados fazem É No entanto Com esses projetos Ou grande parte Os projetos Focaram Na questão De uso dos recursos Que há Uma certa obsessão Das pessoas ligadas Para a transparência A focar nos recursos O que eu acho Claro É muito importante Mas eu acho que Falta ainda melhorar Na questão De o que fazem Com esses recursos Qual o resultado Esse aqui era Então Como usar os recursos Aqui ele mostra Os dados dos deputados Ali estão Tampouco A observação Não está Portanto Mas basicamente Ali Os deputados Gastam Os antes Dos deputados Que gastam mais Os deputados Que gastam menos O da Câmara E o Senado Então aqui Tem um conceito De transparência Que é muito importante Que transparência Não tem necessariamente Só aquele viés De Entre aspas Negativo De Olha só O que eles estão Fazendo de errado Vamos pegar Quem está gastando Muito Quem está Do bandido E tal Tem também O viés de mostrar Que eles estão Gastando menos Ou que estão Fazendo coisas boas Também Então A transparência Ela tem Como se fosse Uma moeda Tivesse dois lados Um lado Transparência Que favorece Facilita o controle social E o outro Visibilidade Positiva Também Quem trabalha Bem Esse conceito Também É importante Para a gente Vender Para os atores Políticos Para eles Ajudarem Nesse processo Como estratégia De Intensificação Do processo De transparência E aí Colocaram Criaram Termômetro Olha que legal Isso a gente Não poderia fazer Na Câmara Se a Câmara Fosse A administração Da Câmara O comitê gestor Do portal Da Câmara Fosse apresentar Essas informações Colocar um termômetro Zinho Vai ficar bem Comprado comigo Tem Aí você já passou Do ponto De apresentar Informação Sabe Eu acho que É Do institucional Mas A sociedade Pode fazer Deve Então é legal Esse monte de zinhóis Isso aí Está No amarelo Tem Amor que estão No vermelho Tem outros Que estão no verde E também é o seguinte Os que estão no verde Que fazem Sabe que vale a pena O que gasta pouco Mas também não faz Fazer nada Qual a noite Isso E aquele que gasta Muito Mas trabalha Para caramba É menor ou pior Como avaliar isso Difícil saber Veja A academia Patinando Para tentar Achar critérios De avaliação Do bom parlamentar O que é ser um bom Parlamentar Hoje o negócio Está tão feio Que o cara Simplesmente Não roubar Já é um excelente Parlamentar Eu estou no mar De Brasília Que a maneira Dele é ser ético O que você faz? Não, eu sou ético Mas E aí? Congresso Não, eu sou ético E eu informo Ser ético Tem que ser premissa Não, enfim Bom Uma coisa legal Ele fez o seguinte Ele cruzou os dados Desse nativo A beleza dos dados abertos Dessa transparência 2.0 Cruzou os dados Lá Da câmara Desse nativo Com os dados Da Receita Federal Das empresas Contratadas pelos deputados No exercício Da sua conta parlamentar E aqui ele mostra O ranking Então das empresas Contratadas pelos deputados E com inclusive A foto da fachada Ele pegou lá No curso A gente viu a foto Da fachada das empresas Que foram utilizadas Tudo isso Facilita inclusive O controle social O próprio controle Dos órgãos de controle Para saber se você está Contratando a empresa De fachada Laranja E etc Então muito legal Esse projeto Outro projeto Totalmente diferente Foi esse aqui O retórico Que mostra a condicionização Dos discursos Nós temos lá A página do portal da câmara Com discursos Dos deputados Que é uma página Muito boa Com muita informação Super bacana Mas daquela forma Bem Formal Sistemática E etc Aqui o sujeito Tem uma ideia Muito interessante Que é o seguinte Não Vou pegar os temas Mais falados E transformar em bolhas Mais falados É um Aqui que eu tirei uma foto Mas se você entrar em retórica Formamental.com.br Você vai ver Tudo a coisa É linda Essa visualização Então Usando imagens De forma interessante E criativa Ele está dizendo o seguinte Olha Dá várias informações No mesmo tempo Conforme uma maneira Muito mais amigável Do que a foto A câmera dá ele fala o seguinte, os temas mais falados são esses com as bolas mais grandes os deputados mais falados são economia, conjuntura econômica se você clica em cima dessas bolas, mostra os deputados mais falados e os cabecinhas maiores são os que mais falam daquele assunto, de uma maneira muito mais amigável muito legal, e aqui eu acho que não tem muito viés isso aqui poderia ter, talvez na própria instituição, né? Fernando, aí que tá a gente descobrir esses limites aí agora pra ele colocar isso na própria discussão dentro dos órgãos de decisão públicos pra falar, não, até que ponto você pode ir ou não, a turma nunca vai deixar por quê? Porque as pessoas pendem sempre aí a ser maniquenses, não, não ser institucionais o cara ia dar um chapadão não, vamos melhorar um pouquinho não, podemos fazer algum viés pra arriscar não vamos fazer nada vamos continuar o cara ia dar um chapadão vamos lá essa discussão aí é muito difícil de se fazer outro projeto também tá lá em Câmara dos Deputados já há quatro, cinco anos tentando fazer um projeto de aplicativo móvel pra Câmara aí o menino fez lá em um mês não, foi menos uma semana que foi o terceiro lugar só que aqui ele tem, claro, um cliente de fazer controle e não de sofre essa informação então ele faz a média dos gastos dos deputados colocam aqui de códigos mais ausentes mais presentes mas também apresenta informação básica dos deputados com aplicativo de legal chama Vitória Brasil pra quem quiser baixar agora então fica aqui que a gente tem ouvido isso e tem projetos aí já partindo por uma coisa mais lúdica mesmo brincando, né com... por exemplo aqui sabe aquele jogo cara a cara que tem? que você selecionou um tem um e vai tirar um e vai tirar um e vai tirar um e vai tirar para os deputados e aí vai ter um... essas vaquinhas aí é pra... A coroinha que é o líder As terrias tem o número de mandatos As terrias tem o número de mandatos